Mais um jogo pra você no Mídia Gols de arrepiar, Cruzeiro e Palmeiras direto do estádio do Mineirão. Mídia Gols. A bola já está rolando pra você no Mineirão, sou Wagner Lima, você está no Mídia Gols, garotinho, a casa do futebol de arrepiar. Lembrando que está no modo treinador, isso significa que eu não estou jogando, estou apenas narrando quem será que vence. O Palmeiras desce no campeonato, Dudu, Dudu ganhou, lançamento pro Borja, dominou na grande área, levantou pro Roger Guedes, na trave, no rebote, Borja de cabeça. Que bonito, né? Gol! Gol! A Bandeira está rolando pra você no primeiro, tem uma liga de cabeça. Gol! 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 Roger Guedes quase faz um golaço, mas o Borja estava ligado lá no rebote pra conferir. O Palmeiras sai na frente, é jogo decisivo, vale-vaga na semifinal da Copa do Brasil. Um para o Palmeiras, zero para o Cruzeiro. E você, garotinho, está contando quantas vezes essa bolinha aparece aí no vídeo? Você tem que contar, se você acertar, escreva aqui nos comentários quantas vezes ela apareceu, a bolinha, e peça qual o seu jogo que você quer ver o próximo aqui no nosso canal. Tá certo? Tem que participar, tem que comentar, tem que dar like e tem que se inscrever. Chegada dura do Egídio aí, já levou o cartãozinho amarelo pra casa. Vem descendo o Palmeiras de novo, segundo tempo rolando pra você. Desce Dudu no campo de ataque, no lado esquerdo, domina, rolou no meio pro Borja. Bola fraca pro Fábio, segurou o firme goleirão do Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue chegar no campo de ataque, o Palmeiras pressiona ainda no segundo tempo. Lançamento de novo no Egídio. Chega antes a marcação do Cruzeiro, bota pela linha lateral, erra e meça um manual para a equipe do Palmeiras. Lembrando que esse é um duelo de palestras, os dois times eram os chamados de Palestra Itália. No passado, não tão distante assim. Egídio cobra pro Dudu, Dudu domina, rolou pro Borja. De calcanhar pro Roger Guedes, devolveu pro Borja! Que bonito mesmo! Gol! Gol! Gol do Palmeiras! Arrepia, Miguel Borja! Que beleza de gol! Tá lá dentro, tabelinha bonita, Borja com o Roger Guedes e daí... Pro fundo do gol! Palmeiras amplia, dois dele, dois dele, dois dele, dois do Miguel Borja! Dois para o Palmeiras, zero para o Cruzeiro no Mineirão, calando toda essa massa torcida azul celeste do Cruzeiro! E vem mais Palmeiras, levantamento pro Borja! A zaga fica só olhando, tira de lá, afasta o Manuel, bota pela linha lateral, é arremesso manual para a equipe do Palmeiras que vai pressionando no campeataque. Olha o Mike aí, rolou pro Guerra, Guerra achou o Dudu na grande área, vai pintar o gol, olha o Borja pra fora! Mais uma grande oportunidade, mas que bola metida pelo Guerra pro Dudu, Dudu rolou pra trás pro Borja que pegou de primeira e lamenta mais uma grande chance perdida. Segue 2x0 o Palmeiras contra o Cruzeiro, descendo o Dudu no campo de defesa, bom de bola, lançamento pro Borja, em profundidade, vai pintar o gol, olha o Borja! Palma o goleiro, o Fábio! Fábio salvou o Cruzeiro neste lançamento incrível do Dudu pro Borja! Quase, 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 o Palmeiras faz mais um, hein? Essa é pra vibrar, hein, Fábio? Se não fosse você, já teria virado goleada. Domina o Dudu no campo de ataque, só dá verdão, olha o Borja, rolou pro Roger Guedes! A bola sai por milímetros! Por muito pouco, o que que é isso, garotinho? Esse lance vai lhe dar uma passadinha lá no nosso Instagram, é mídia-gols, passe por lá agora, tem fotos, vídeos, muitas coisas também de arrepiar. Finalzinho do jogo, não se esqueça também de deixar o seu like, tá certo? Porque o Palmeiras tenta mais um, tenta marcar o terceiro, Rafael Marques domina pro Cruzeiro e não há mais tempo pra nada. Vitória do Verdão, 2x0! Confira o pet do Vini para a Playstation 4, deixe seu PES 2017 todo atualizado. Vini Extreme, o link aqui embaixo na descrição do vídeo original. Muito obrigado, garotinho, até a próxima, fique ligado no canal, fui!